Pessoas físicas e jurídicas que ainda não entregaram declaração de renda deste ano, ainda assim, podem destudar parte do imposto devido para instituições assistenciais. Se interessou, assim o contribuinte pode ajudar projetos do município onde mora e ter maior transparência de onde o dinheiro que sai do nosso bolso está sendo aplicado. O que é uma obrigação de muitas pessoas pode ser alívio para tantas outras. Imagine que com a declaração do seu imposto de renda, alguma instituição da sua cidade possa ser beneficiada. Essa é a ideia da campanha Eu Sou Solidário da Receita Federal que o André colabora. A legislação permite a questão da destinação solidária, que é uma simples questão de um ajuste no imposto de renda. Ou seja, esse imposto que o cidadão vai remeter 100% daquilo que ele paga, ele vai diretamente para o governo. A lei hoje permite que 6% do valor que for como restituição, como for pago do imposto de renda, que fique no município e os outros 94% vá para a União. Quem convive diariamente com tantas deficiências sabe o quanto essa ajuda é importante. Para o promotor de justiça André, ela é muito importante. Primeiro pela ajuda que crianças e adolescentes necessitam. Eu sempre digo que as ações de crianças e adolescentes, elas precisam ser sempre atualizadas. Aquilo que nós temos não é suficiente. E certamente a sociedade que queira ajudar, não precisa ajudar com questão material, com questão de colaboração, mas pode ajudar no momento do acerto do imposto de renda com essa destinação, cujos recursos serão utilizados justamente para a gente minimizar um pouco a problemática de violação de direitos que acontece com crianças e adolescentes. O Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto faz parte da campanha e recebe a verba vinda da declaração de muitas pessoas, mas a quantidade ainda é baixa. A diretora técnica acredita que muitos não saibam que há essa oportunidade de ajudar o HCM. O dinheiro, ele vem separado por projeto, né? Então, o dinheiro do projeto Acolher, ele é usado exclusivamente para aquele projeto. E aí a gente investe, tanto em área física, em melhora de sala, em compra de equipamentos, em contratação de pessoal. Ele é usado, assim, numa frente ampla em tudo que envolve aquele projeto. No ano passado, o potencial de destinação de valores de pessoas físicas no Brasil foi de quase 10 bilhões, mas somente 278 milhões de reais foram doados oficialmente. Já em relação a pessoas jurídicas, somente 774 milhões foram doados a projetos sociais e culturais, de um potencial de 3 bilhões. Essa destinação faz parte de ações sociais contempladas pelas leis de incentivo fiscal do governo federal. É do valor do seu imposto de renda que uma porcentagem ajuda projetos sociais e culturais aqui da região. É uma coisa bem fácil de ser feita pelo próprio site, mas a gente tem todo um pessoal que está preparado para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida, tem um telefone que pode entrar em contato. Nenhuma pergunta, ela é uma pergunta boba. Então, assim, até o básico a gente vai ajudar, a gente está aqui para isso. E é só entrar em contato que vocês vão ter todo o suporte necessário. O processo de doação é simples, seja com a ajuda de um contador ou sozinho. A doação tem que ser feita pela opção por deduções legais, porque pela simplificada você não pode fazer esse tipo de doação. Então, por dedução legal, ele vai apresentar o valor que você teria que pagar de imposto. Desse valor, você vai lançar ali qual é o valor que você está falando de doação. Então, o sistema vai apurar, são geradas duas guias. Desse total, uma parte vai para a Receita Federal, que você vai recolher um DARF, e o outro DARF você vai recolher, que vai ser direcionado para a instituição que você decidiu ali estar fazendo a doação. Muito bom, ajuda com certeza.